Aí me levaram pra Portugal Só que eu cheguei em Portugal Eu não sabia que a língua de Portugal Era igual a minha língua Eu cheguei lá e falei Tem que deixar comigo pra tu Tem uma semana um intérprete aqui comigo Não, mano, aqui eu falo português Falo a mesma língua Falei, eu não sabia Aí eu tive um jogo, né Que eu torci o tornozeiro Aí o doutor falou assim A gente vai medicar você Tu vai lá, o Gaspar vai dar uma pica no teu cu Falei, caraca, como assim uma pica no meu cu? Tá maluco, doutor? Tá doidão do nada, assim É injeção É injeção Desculpa aí falando esses palavrão aí É pica no cu Injeção na bunda Aqui é injeção na bunda, lá é pica no cu Falei, tá maluco? Que isso aí, pô